Porque está chegando é amanhã o terceiro Comunidade em Foco da Unifev que será realizado na escola professora Juracy Lima Lupo aqui em Votuporanga e a gente recebe a diretora da escola, Elisete Comar, seja muito bem-vinda, bom dia! Bom dia, obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês com essa TV tão renomada, né, que leva as informações aos mais distantes rincões. Muito bom! A família Juracy agradece. Elisete, me conta, já é amanhã, a partir das 8 horas da manhã, como que está a expectativa dos alunos? Mãe do céu, eles estão eufóricos, vibrante, não só os alunos, mas a família, né, estão, assim, com muita vontade, não vendo a hora de chegar o dia de amanhã. Tenho certeza que esse Comunidade em Foco será de grande importância para aquela comunidade, né? É vocês levando o nome de uma instituição tão renomada como a Unifev, próximo das pessoas, né? É uma forma de dar visibilidade ao trabalho dessa instituição e também de aumentar a credibilidade do trabalho dessa, da importância dessa instituição para a formação de pessoas. Para os alunos, Elisete, a escolha de uma profissão de um curso é muito difícil, né, para o curso superior. Como que você vê essa ajuda da Unifev, essa ação na escolha de uma profissão para os alunos terem? Sim, vejo, sim, como algo de suma importância, onde vocês fazem uma orientação, explicam muito bem o que é determinada profissão, porque hoje, num mundo novo, tantas novas profissões estão surgindo e também dão a ele o conhecimento de campo de trabalho. Isso é muito importante. E o Comunidade em Foco não é só para os alunos, é também para as famílias, para os moradores do bairro, levando atendimento de saúde. Elisete, como que você vê isso de levar esses atendimentos, orientação jurídica, atendimento de saúde, para a comunidade? O bairro como um todo também ganha, né? Com certeza, né? Exatamente isso que a gente está colocando e divulgando, né, para os alunos, porque nossos alunos são os nossos maiores comunicadores, né? Eles levam mesmo. Você chegar até a família, você ir até a casa deles como se fosse, né? Porque a escola é uma casa, tanto do aluno como da família, né? E isso é muito importante. Acho que vocês vão levar informações que, às vezes, muitas famílias desconheciam. E vai ser, assim, de uma forma muito prazerosa, muito leve, né? E quem pode estar participando nesse sábado? Precisa fazer uma inscrição com antecedência? Como que é? Fala para o pessoal. Não, assim, não tem necessidade de uma inscrição com antecedência. O que a gente quer é ver a comunidade da Zona Norte lá nesse dia, prestigiando esse evento, este Comunidade em Foco, né? Tirando suas dúvidas, como você disse, vai ter apoio jurídico, apoio da saúde, apoio físico, atividades físicas e de uma forma também muito lúdica, né? Isso mesmo, isso mesmo. Está feito o convite, então, para toda a comunidade participar. Tenho certeza que vai ser sucesso. Para quem não sabe o endereço, a escola Professor Juracy Lima Lupo fica na rua Irene Galvani Casado, número 2973, bairro Santa Amélia, região norte da cidade. Não é só para os alunos ou para os pais, familiares, é para toda a comunidade, todo o bairro, toda a região norte, aproveitar evento gratuito, aberto a toda a comunidade. Quero agradecer muito, Elisete, mandar um beijo especial para todo mundo lá da escola e amanhã a gente está chegando por lá. Opa, se Deus quiser, pessoal, vamos lá prestigiar. Vai ser muito divertido, serão as senhoras únicas, singulares. Vamos estar lá, todos juntos. Obrigada, Elisete. A gente está sempre de portas abertas, manda um abraço para todo mundo da escola, tá? Será entregue. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Jornal da Manhã Obrigada. Obrigada.